Canal Relíquias Cristãs, inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Primeiro ele disse, como semente morrerei, como semente serei enterrado e agora ele diz, serei levantado. Para muitos, a cruz era a vergonha, para muitos, a cruz era o final, para Cristo, a cruz era o começo. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim, no jardim, serpente vence, na cruz, o cordeiro vence, no jardim, palavra desvalorizada. Na cruz, eu estou provando para vocês, a palavra foi valorizada, tudo o que Jesus dizia, tudo o que Jesus fazia, era a palavra de Deus sendo cumprida. As irmãs agora vão gostar, no jardim, o diabo engana e derruba a mulher. Na cruz, elas não se deixam enganar pelo horror da cruz, nem pela ameaça dos soldados. No jardim, o diabo revelou a ingratidão da mulher. A cruz revela o coração da mulher sendo grata no momento da cruz, porque os homens estavam longe. Mas tinha três mulheres, ao pé da cruz, no momento de dor, sim, ele estava atraindo todos. A mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz, mas na cruz, ele estava resgatando, ele estava resgatando o valor da palavra. Ele estava resgatando o valor da mulher. Na cruz, ele estava revelando o valor da interioridade. Porque no jardim, no jardim, a aparência da árvore foi valorizada. No jardim, a aparência do fruto foi valorizada. Viu Eva, que o fruto era bom. A árvore era bela. No jardim, o pecado fez com que nos afastássemos de Deus, por levarmos, valorizarmos as coisas, simplesmente pela aparência. Mas quando você vai para a cruz, não se valoriza a cruz por aparência. Ali não tem nada de bonito. Ele estava desfigurado. Ele estava sangrando. Ele estava inchado. Ele estava febril. Ele estava rasgado. Ele estava sedento. Mas as mulheres viram a beleza da adoração. O ladrão viu a beleza da santidade. O centurião viu a beleza da divindade. E disse verdadeiramente, este homem era justo. A natureza olhou e viu nele criador. O sol disse, eu não vou brilhar. A terra disse, eu vou tremer. Porque estava sendo resgatado o que havia sido perdido lá no jardim. No jardim, a mulher fala e é enganada pela serpente. Na cruz, as mulheres nos ensinam o valor do silêncio. Enquanto é o cordeiro quem fala. Essas verdades nos revelam. É melhor estar ao pé da cruz com o cordeiro. Do que no jardim com a serpente. É melhor estar ao pé da cruz com Jesus. Do que nos melhores lugares com Satanás. Agora escute. Escute. Porque a gente vai tocar no ninho do inferno. Agora escute. Porque o instrumento de Satanás no Brasil. Chamado redesgoto de televisão. Vai ter que me ouvir. No jardim. No momento de rebeldia. No momento de pecado. A família foi afrontada. A família foi destruída. Perceba que eu estou no versículo que lemos. Para a base da mensagem. Atrairei todos a mim. Ali ele atraiu o valor da palavra. Como homem. Ali ele atraiu a vitória sobre Satanás. Porque ele disse. Agora eu vou ser levantado. E o príncipe desse mundo será expulso. Ele entrou no jardim. Adão não deu conta de expulsar. Agora na cruz. Eu vou esmagar a cabeça dele. Eu vou expulsar o príncipe. Desse mundo. Olha o Cristo que você serve. A família foi atacada. Eva está no controle. Eva é enganada. Consegue fazer com que. O seu marido perque. Se você ler Gênesis capítulo de número 5. Se você ler Gênesis capítulo de número 5. A Bíblia diz que Deus chamava os dois por um só nome. Vou repetir. Gênesis capítulo 5. A Bíblia diz que Deus chamava os dois por um só nome. Eu vou perguntar e você vai concluir. A Bíblia diz que Deus chamava os dois por um só. Mas quando eles pecam. Diz a Bíblia. Adão olhou para sua esposa e disse. Seu nome agora é Eva. Tem gente que não pega. Fica voando. Eu vou explicar. Deus chamava um nome só. Os dois chegavam. Agora é o homem que separa. Se separaram de Deus. E agora se separam um dos outros. Meu nome é diferente do teu. Ele conseguiu fazer isso. O veneno da serpente. Começou contra a família lá. Eu anotei. Eu anotei. Minha esposa estava preocupada. A moça vai ler esse texto de novo. O povo vai pensar que a mensagem é repetida. Interessante. Cantor pode repetir música. Que o pregador não pode repetir. Aí. Eu li o capítulo do número 12. E disse. Jesus. Eu sei que tem algo bom aqui. Eu sei que tem algo novo aqui. Na cruz. A família. Eu vou repetir. Na cruz. A família. Está sendo atraída. A família. Está sendo resgatada. Porque o diabo. Conseguiu causar aquela separação. No nome. Depois. Ele causa a separação. Por causa do seu veneno. Ele causa a separação. Caim. E Abel. E assim vem. E assim vem. Sucessivamente. Agora. Quando eu olho para a cruz. Jesus na cruz. Olha ele honrando a família. Ele olha para João. E diz assim. Cuida da mãe do meu corpo. Quer mais? Está bom. Os soldados estão ali. Estão vendo que em pleno meio dia. Está tendo trevas. E a terra treme. Os soldados. Diz a história. Que o evangelho chegou na Inglaterra. Foi pelos soldados romanos. Quando eram enviados para cumprir ordens. Em exércitos. Agora imagina. Eles ali no Calvário. Vendo tudo aquilo. Ele não xinga. Ele não amaldiçoa. Ele só abençoa. Imagine. Os soldados chegando em casa. Meu bem. Nós tivemos um condenado hoje na cruz. Ele é muito diferente. O que aconteceu? Meu bem. A gente furava ele. A gente xingava ele. Mas ele dizia. Pai. Perdoa eles. Ele pediu água. A gente deu féu. Mas quando a gente furou o lado dele. Ele fez jorrar água sobre nós. Meu bem. Ele conseguiu liberar perdão. Para um ladrão. Que poucas horas atrás. Tinha criticado ele. Olha a família do soldado. Ouvindo falar da cruz. Ali na cruz. Jesus está pagando preço. Por uma família. Chamada. Igreja. A igreja. É a família. De Deus na terra. E nós estamos no janeiro profético. Vamos fazer algo profético aqui. Isso é. Isso é. Uma. Uma projeção profética. Levante a sua mão comigo. Levante a sua mão comigo. Até agora eu não pedi para tu dar glória a Deus. Então pelo menos levanta a mão comigo. Levanta a mão comigo. E diga. Eu sei. Que na cruz. Ele pagou um preço. Por uma família. Chamada. Igreja. Agora diga. Eu faço parte. Dessa família. E é por causa. Dessa família. Que a minha família. Não será destruída. Que Jesus estava dizendo. A cruz. É necessária. Para que vocês voltem. Para a presença do Pai. Aí ele vai. Quando ele diz. Serei levantado. Serei crucificado. Me ajuda. Me ajuda. Só é crucificado. Se tiver crucificadores. Sim ou não? Ok. Agora escute. O filho do homem. Será crucificado. Será levantado. A função. De um crucificador. É levantar. O crucificado. Te crucificado. Te crucificam. Te apontam. Te acusam. Até desprezam. Não desanime. A função. Do crucificador. É levantar. O crucificado. Mas ele disse. Serei levantado. Aí eu te pergunto. O crucificado. Está acima. Os crucificadores. Que zombavam. Que cuspiam. Que feriram. Estão todos embaixo. E o crucificado. Em cima. Paulo disse. Já estou crucificado. Cristo. O crucificado. Tem os pés na terra. Ou acima da terra. Deus te quer acima. Desse sistema mundano. Falido. Satânico. Terrenal. O crucificado. O crucificado. Se domina. Se domina. Por que que tu está dizendo. Que tu faz o que quer. Vá para onde quer. E fala o que quer. Que tu tem livre-arbítrio. Você é servo. Ele é senhor. Fazemos o que ele manda. O que ele determina. Evangelho. É evangelho da cruz. Agora. Agora. O crucificado. Tem madeira aqui. O crucificado. Consegue olhar para trás. Então. Para que que tu quer desviar. Porque você quer deixar Jesus. Porque você quer abrir mão da cruz. Pastor. Por que que ser crente é difícil. Porque evangelho é isso aí. Que você está vivendo. É batalha. É luta. Mas fica tranquilo. Crucificado. O terceiro dia está chegando. Vai avante. Fica com ele. Ainda que seja. Com cruz. O terceiro dia está a dizer. Ponto. O terceiro dia está a dizer. Obrigado.